Olá, meu nome é Lucas Sushino e ele vai falar a respeito do magnésio quilado. Primeiramente, o que é um mineral quilado? Quilado quer dizer que ele está em uma forma que é mais absorvível pelo corpo. Nem sempre aquele magnésio ou aquele mineral que você consome vai ser absorvido de maneira adequada. Por isso que é muito importante, primeiro de tudo, utilizar o suplemento é você saber se realmente aquele suplemento vai ser absorvido pelo Zordibs. Senão, gente, não adianta nem comprar. Então, magnésio tem muitas funções no corpo, principalmente com a coenzima. O que é isso? Ele participa de processos metabólicos. Ele auxilia outras enzimas a funcionarem de maneira adequada. Existem muitos estudos em relação à magnésio e pressão arterial, para a pessoa ter uma pressão mais adequada também em relação ao ritmo cardíaco. Existem algumas condições que a pessoa perde mais magnésio. Por exemplo, quem tem diarreia crônica, devido ao uso de medicações para câncer, doença de Crohn, da Cicelica, que não tem uma absorção adequada, às vezes acaba perdendo. O uso de alguns tipos de diuréticos ou medicações também podem estar reduzindo o seu nível de magnésio. E o seu médico, seu direcionista, pode estar fazendo essa reposição com o magnésio quelado. Em relação também ao alcoolismo, a bebida alcoólica em excesso acaba depletando o magnésio. Pessoas que têm muita diabetes acabam perdendo também o magnésio indivíduo, a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue. A pessoa que tem uma carência de magnésio começa a ter problemas musculares, pode ter tremores, pode ter até convulsões. Então, os médicos vão estar identificando por meio de exames e fazendo o uso adequado desse mineral. Então, gente, é muito importante seguir sempre a indicação médica para estar consumindo esse tipo de produto. Não é nada dizer por conta. Nós temos vários vídeos aqui indicando em relação a cada mineral e vídeos bastante interessantes. Lucas Fustinoni. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.